Agora o bicho vai beijar Tô chegando aí bicho, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa história de se fazer me difícil Eu tô chegando, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Pega um, pega geral e também vai pegar você Pega um, pega geral e também vai pegar você Obrigado.